E deu a louca no Samir aqui na Omar Camas e Colchões. Promoções imperdíveis pra vocês. Conta aí, Samir. Exilio, conjunto box king size de mole em sacada da Umaflex. Dez parcelas, R$199,00. Que espetacular! Tem mais! Esse conjunto box de casal mole em sacada também. Dez parcelas, R$139,00. Mais uma, Samir. Esse colchão de casal D33 com piloto da Umaflex. Dez parcelas de R$99,00 apenas. Tem que passar aqui pra conferir qual é o telefone do endereço. Siqueira Campos, 171, aqui no centro de São José. O telefone é 992082522. Omar Camas e Colchões. Vem conferir.